Quando vem, né, minha mãe vem, que ela trabalha, alguém vem me ajudar, aí eu sempre ouço, né, mas não deixa muito tempo no colo, porque vai acostumar no colo e quando você vai voltar a trabalhar, enfim, né, aquilo que a gente ouve, e eu já ouvi muito nos seus vídeos, muita reclamação, e eu fico, eu ouço nos seus vídeos, mas é tanta gente falando, né, tanta coisa, ó, vai acostumar só com você, e vai acostumar com o seu colo, e com o seu cheiro, e eu falo, meu Deus do céu, será? E quando eu fico preocupada, porque eu vou ter que trabalhar daqui um mês no máximo, sabe? Ela vai estar muito novinha, eu fico com medo, fico insegura realmente, sabe? É, bem, eu acho que dez, entre dez recém-mães, escutam que colo estraga, que o bebê fica manhoso, que não vai largar nunca mais, é isso, né? Porque a nossa cultura é a cultura do abandono, é a cultura do deixa chorar, não pega não. Então, nós criamos carentes, porque se eu não recebo, se eu tenho falta, eu sou carente do que eu não recebi. Se eu sou nutrido do que eu recebi, e estou pleno, eu não vou ter essa carente. Os bebês mais acolhidos nessa fase, são os bebês que se sentem mais seguros para se lançar, e são aqueles que deixam os pais mais tranquilos, porque eles têm a segurança de que os pais estão ali. Os bebês carentes, são os mais demandantes, são aqueles que ficam mais ali fazendo a manha, para receberem a atenção, porque eles sabem que receber a atenção é difícil. Nós estamos lutando por um novo planeta, por uma nova humanidade, por uma cura do planeta, que é a amorosidade, respeito, acolhimento com nossos bebês, para que eles cresçam seguros, nutridos psicologicamente, e numa condição muito melhor da vida.